Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Marco. Vou falar agora para você o que os astros têm para falar através do seu signo. Meu ser de luz, as forças externas não serão as melhores do que suas forças internas. Observe seus potenciais interiores, busque extrair seu talento e reativar os seus dons ao invés de esperar por algum milagre extraordinário. Faça o milagre acontecer através do seu potencial. Fale para você mesmo, eu confio no meu poder. Eu confio no meu poder. Tenha um dia incrível, meu ser de luz. Manda um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte. Programa Pediu Tocou, das 7h às 11h da manhã. O link está na descrição. Manda um abraço para os nossos fiéis ouvintes. Edilaine, Fátima, Deda Silva. Audacia Araújo, Maria Madalena, Gustavo Alberg. Para vocês, meu ser de luz, gratidão. Vem comigo, horóscopo do dia. Aries, horóscopo do dia para o signo diário. Ariane, meu ser de luz, no dia de hoje a lua avisa que vai fazer vocês banjar disposição, autoconfiança e tudo o que fizeram. Aproveite as boas energias dos astros para dar o pontapé inicial em um projeto na vida profissional ou correr atrás de um curso para dar uma turbinada no currículo. À tarde, o astral melhora e Vênus se entende as mil maravilhas com a rainha da bateria lua favorecendo planos para uma viagem. Só tenha bom senso para não forçar a barra acabar riscando sem necessidade. As festas de final de ano estão aí. A última coisa que você precisa é ficar de molho porque exagerou na hora de se divertir. No amor, confie no seu charme. Dê o primeiro passo na conquista. Se você já encontrou o cristalzinho para chamar de seu, pode pintar novidades nesse lance. Aguarde momentos interessantes que devem agitar as coisas no seu relacionamento. Viva a vida, Ariane, no palpite do dia. 21, 48, 33. A cor para você é dourado e para você de águia que está solteiro ou solteira. Afinidade amorosa com escorpião, libra, touro e câncer. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90. Boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael, 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Fale comigo e faça seu mapa. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui! E eu fui!